Estes três meninos que estudam no quarto ano do ensino fundamental da Escola Autonomia de Florianópolis se uniram para deixar um alerta à população sobre a necessidade de cuidar de um recurso natural precioso. A mensagem que a gente deixa para as pessoas que vão assistir o nosso filme é que as pessoas têm que economizar água, não gastar com, tipo, como lavando a rua, com uma mangueira, desperdiçando água, para você economizar água e se importar mais com a água. O vídeo de um minuto produzido por eles foi um dos premiados no concurso Meu Mundo Mais Vivo, promovido em Santa Catarina através do Fundo Cultural. Esta é a primeira edição do concurso que integrou o Festival Internacional de Cinema Socioambiental, realizado em Florianópolis entre os dias 14 e 21 de novembro, com exibição de mais de 70 filmes nacionais e internacionais. A diretora do festival, Mônica Linhares, destacou que a inclusão do prêmio no evento visa estimular o público estudantil a promover o debate sobre o desenvolvimento sustentável. Nós tivemos vídeos de alta qualidade e até impressionante a reflexão que eles trazem, acho que podem ser vistos no YouTube, no site do festival. E a gente espera, com o projeto, estar envolvendo a juventude, as crianças, com essa temática, pensar o meio ambiente, pensar o mundo que os rodeia e, com isso, produzir materiais que são a sua visão, a sua vivência. E esse material poder ser replicado através das mídias do festival. Os vídeos inscritos no concurso foram avaliados por uma equipe de jurados com experiência na área de comunicação. Além dos alunos do ensino fundamental, foram premiados estudantes do Instituto Federal de Educação, na categoria Ensino Médio, e da Universidade do Estado de Santa Catarina, na categoria Ensino Superior. As três equipes vencedoras levaram um prêmio de 5 mil reais. Esse estímulo aos nossos crianças e adolescentes, não só assistir o que passa na televisão, mas se incorporar da linguagem para que eles possam dar o seu recado, possam expressar a sua voz, possam passar para nós a sua visão de mundo.